Olá, bom dia. Presidente Lula recebe dose bivalente contra a Covid-19 e abre movimento nacional pela vacinação. Com foco no combate à fome, o governo federal retoma hoje o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Terça-feira, 28 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vai ser reinstalado hoje pelo presidente Lula. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Natália. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a cerimônia de reinstalação do Conselho está marcada para amanhã desta terça-feira, aqui no Palácio do Palácio Alto, com a participação do presidente Lula. O evento será aberto para os movimentos sociais, organizações da sociedade civil, coletivos e pessoas que atuam na área, no campo da segurança alimentar e nutricional. Esse conselho, Natália, é um órgão que auxilia o presidente nas políticas públicas nessa área. Um terço dos representantes é formado por integrantes do governo e dois terços por membros da sociedade civil. Na oportunidade, também serão reempoçados os conselheiros e a presidente do Conselho, Elisabetta Recine, que fazia parte do Conselho quando ele foi desativado em janeiro de 2019. Agora cedo, nas redes sociais, o presidente Lula disse que combater a fome é uma missão de vida para ele e que hoje dará mais um passo para restabelecer o direito à alimentação do povo brasileiro. Ainda segundo Lula, retomar o Conselho é essencial para a segurança alimentar e nutricional. O secretário-geral da presidência, o Márcio Macedo, disse que essa retomada do Conselho é parte fundamental dos planos do governo para o combate à fome. Vamos assistir. O país voltou ao mapa da fome, o mapa da miséria. São 33 milhões de pessoas que estão fossilizadas na miséria absoluta hoje, passando fome. São 125 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de insuficiência alimentar. Esse é um desafio extraordinário, grande, de levar comida para essas pessoas e de poder também fazer um debate sobre uma alimentação com qualidade, com comida de verdade, que possa ajudar o nosso povo a superar essa chaga que é a fome. O governo lançou em Brasília o Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é ampliar a cobertura de vacinas pelo SUS. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é médico, vacinou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. O ato marca o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, que prevê ações para ampliar as coberturas de todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. O gesto que nós estamos fazendo aqui não é um gesto apenas de dizer para vocês que nós agora vamos ter vacina para vacinar todas as pessoas que precisam ser vacinadas em toda e qualquer idade. A gente vai ter vacina nos nossos portos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Antes do presidente Lula, outras pessoas que fazem parte dos grupos prioritários também foram imunizadas contra a Covid-19. Aos 83 anos, Dona Odete não se intimidou com o tamanho da agulha e reforçou a importância da vacinação. Tem que tomar, todo mundo tem que tomar, dá mais os idosos. Nesta primeira etapa, devem se vacinar pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19. Idosos acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Vamos proteger nossas vidas. Esse movimento que tem que ser do governo federal, dos governos estaduais, municipais, de toda a sociedade, é o movimento em defesa da vida. Além do reforço da vacinação contra a Covid-19, o governo federal vai intensificar a campanha de influência em abril, antes da chegada do inverno, quando as baixas temperaturas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. E a partir de maio, a população será chamada para atualizar a caderneta de vacinação, com ações nas escolas de todo o país. Doenças que pareciam simples como um sarampo, a gente também precisa tomar vacina. Com uma cachumba, a gente tem que tomar vacina. E, sobretudo, contra a Covid. E hoje é dia mundial das doenças raras. E o governo quer ampliar o acesso a novas terapias e a medicamentos adequados. Isabela tem hoje 15 anos. Aos 21 dias de nascida, foi diagnosticada com a fenilcetonúria, uma doença hereditária rara que impõe uma dieta restrita, já que impede o organismo de metabolizar os alimentos que contêm proteínas. Eu acho que a parte mais difícil, assim, de todo tratamento, é a questão de quando eu vou sair e ter que levar sempre uma bolsa comigo. Carnes, leites, ovos, grãos, são terminantemente proibidos. Parece pouco, mas não é. Quando você vai ao supermercado, tudo tem ovo, tudo tem leite, tudo tem farinha e nada disso ela pode. As doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. O número exato desse tipo de doença ainda não é conhecido, mas estima-se que existam cerca de 8 mil tipos diferentes em todo o mundo. Sem o diagnóstico e tratamento precoce, a criança com a doença rara pode ter atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e até morrer. Desde 2001, esse grupo de doenças é diagnosticado no teste do pezinho, que deve ser realizado de 24 a 72 horas depois do nascimento. A maior parte das doenças raras, ela inicia na infância e algumas delas são catastróficas mesmo. Agora, algumas vão afetar só os adultos. Isso é para chamar a atenção de que quando a gente está avaliando um adulto, não é porque ele é adulto que ele não pode ter uma doença rara. Desde 2014, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Atualmente, há 2300 habilitados em tratar esse tipo de doença e 20 procedimentos entre consultas e exames. E a prioridade do atual governo é ampliar o acesso. O acesso a novas terapias, o acesso a medicamentos adequados, a sua condição. Então, essa é uma linha prioritária dentro da nossa Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e estaremos trabalhando fortemente nessa agenda. O assessor especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, esteve no Brasil nesta segunda-feira. Kerry participou de reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O grupo debateu ações de combate ao desmatamento e a participação dos Estados Unidos no Fundo Amazônia. A questão, claro, principal é o combate à mudança climática. Abordamos desmatamento, descarbonização, transição energética, possibilidades de parceria em várias áreas. Ficou claro que o Fundo da Amazônia já foi ativado, já abriu os primeiros projetos. O próprio governo, se quiser participar, tem que disputar também os projetos. Eles estão desmatando mesmo no período chuvoso. É uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta. E vamos continuar trabalhando. Esse é o nosso objetivo. Os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real, exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema. Em discurso no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Suíça, o ministro Silvio Almeida afirmou que a defesa dos mais vulneráveis é central no Brasil. E pediu ainda apoio à candidatura a uma vaga no Conselho. Precisamos não só erradicar a pobreza, mas também promover a dignidade do trabalho e do lazer. Mesmo aqueles que se acham privilegiados vivem hoje inseguros e adoecidos por um modo de produzir e distribuir riquezas que não deixa vencedores. Nossos países assistem perplexos à rápida propagação de discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo, na LGBTfobia. A extrema-direita e o fascismo crescem e articulam-se por meio de redes que não conhecem fronteiras. É nossa missão fazer com que o amor, a solidariedade e a paz também não conheçam fronteiras. Acreditamos na força da cooperação e do diálogo para fazer valer as promessas da Carta das Nações Unidas. O prazo para enviar as declarações do Imposto de Renda começa em 15 de março e vai até 31 de maio. E neste ano terão prioridade na restituição os contribuintes que fizerem a declaração pré-preenchida e os que optarem por receber via PIX. A Receita Federal estima que deve receber até 39,5 milhões de declarações. E este ano uma novidade, o programa para fazer a declaração pré-preenchida que proporciona menos erros poderá ser baixado desde o início do prazo, em 15 de março. E o contribuinte que escolher o modelo completo da declaração pode doar até 6% do imposto devido ou da restituição a projetos sociais. Em 2023, deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2022 acima de R$ 28.559,00. Quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte, no valor acima de R$ 40.000,00. Também quem teve ganho de capital na venda de bens ou direitos sujeitos a pagamento do imposto. Quem realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40.000,00, antes, qualquer contribuinte que tivesse realizado operações na bolsa era obrigado a declarar. Também deve declarar quem teve bens ou direitos acima de R$ 300.000,00 no ano passado e recebeu mais de R$ 142.798,50 por atividade rural. A restituição do imposto de renda será paga em cinco lotes. O primeiro em 31 de maio e o último em 29 de setembro. E uma outra novidade, neste ano, o contribuinte que utilizar a declaração pré-preenchida e ou optar por receber a restituição por PIX terá prioridade nos lotes de pagamento. A gente conseguiu dar um passo muito positivo no sentido de melhorar o preenchimento, o cumprimento da obrigação acessória do cidadão, como também aumentar a transparência em todo o processo da entrega da declaração. As contas públicas registraram saldo positivo em janeiro. As contas do governo federal registraram superávit primário de R$ 78 bilhões e R$ 300 milhões em janeiro deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Isso significa que as receitas superaram as despesas. Janeiro é sempre um mês que registra forte superávit primário graças à alta arrecadação e pelo baixo nível de execução de despesas. O resultado inclui as contas do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central. Se a arrecadação positiva ficou acima das projeções do governo, isso não significa que o cenário se repetirá nos próximos meses. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, lembrou que o orçamento prevê um déficit de R$ 228 bilhões este ano. É muito bom, muito positivo que ela tenha vindo adequada no primeiro mês, mas ela não garante o cumprimento dos 11 meses seguintes e nem são suficientes para cobrir ou para reduzir substancialmente o déficit projetado para o ano. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre a regionalização das atividades do setor. O ministério traz aí a renovação das transversalidades, da questão da diversidade, da questão de uma visão cultural mais ampla que está dentro do decreto novo da Lei Rouanet, decreto novo da Lei de Cultura do Brasil. Então, esse decreto vai nortear as ações de cultura, de fomento à cultura, para que elas sejam mais amplas, atenda toda essa dinâmica que nós estamos querendo, que é a dinâmica social, para você atender a todas as nossas diferenças, no caso das transversalidades sociais e regionais também. E a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Uma ótima terça-feira para você. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado.